Esse ano, eu e duas amigas decidimos realizar um sonho antigo de fazer uma viagem de vã pela costa vicentina em Portugal, saindo de Lisboa e parando de praia em praia até chegar no Algarve. Quem será que vai dormir sozinha hoje? Vai dormir comigo, né? A gente vai largar ela lá em cima. Bom dia, amiga. Bom dia. Bom dia, paraíso. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É incrível como até nos lugares mais paradisíacos e vazios a gente encontra as marcas humanas. E eu não tô falando das pegadas que a gente deixa pra trás, que a onda vem e apaga. Não. Eu tô falando é do nosso lixo. Ter o mesmo tamanho não significa que vai se encaixar da mesma maneira. O plástico nunca se encaixa. E essas duas pegadas vão ser levadas pela onda, sim. Mas só uma não vai ser apagada. E eu sei que não é fácil. Praticamente tudo vem embalado em plástico. Inclusive a gente. O tecido mais utilizado hoje para a indústria da moda é o poliéster. Eu passei 20 minutos recolhendo todo o lixo que eu encontrava nessa praia deserta, entre restos de rede de pesca, canudos, cotonetes, tampinhas de água, refrigerante, protetor solar. Tinha também isopor, pedacinhos minúsculos que não dá nem pra identificar mais o que era, até que eu encontrei eles. Essas bolinhas aqui são os pellets. Eles têm cor de areia e parece até que eles são pedrinhas naturais. Mas se você olhar com mais atenção, você vai ver que essas bolinhas são a matéria-prima de tudo o que a gente usa que é feito de plástico. E hoje em dia eles já são encontrados em praticamente todas as praias do planeta. Se você for pra praia nesse final de ano, tenho certeza que você vai encontrar. E não para por aí, a hora que a gente estava tentando voltar pra van, a gente se perdeu numa trilha. E nesses 20 minutinhos que a gente ficou perdido, eu encontrei mais um monte de lixo. Sacola plástica, latinha, embalagens, vidro e até absorvente. Isso traz até um pouco de frustração pra quem não tem ainda uma vida 100% livre de plástico, que é o meu caso. Mas o mais importante é isso, é a gente ter a consciência. É a gente ter a autorresponsabilidade de reconhecer que cada passo que a gente dá rumo ao mundo mais justo e sustentável vale a pena. E naquele momento, quando a gente finalmente encontrou o caminho de volta pra van, eu dei valor pra uma coisa que eu não tinha nem reparado. O quão privilegiada eu era por ter. Coleta seletiva. Eu sei que parece idiota, mas no Brasil nem 18% dos municípios fazem a coleta. E aqui em Portugal, em uma área extremamente remota, a gente encontra a coleta seletiva. E nesse quesito, principalmente, Portugal tem muito o que nos ensinar. Gente, olha isso que demais. Você pega um cinzeiro e depois você devolve ele cheio. Ó. Coloca todo o seu cigarrinho, toda a sua bituca. E devolve. E eles recolhem. A gente decidiu fazer uma parada num lugar bem bonito, com uma vegetação bem tons pastéis, pra fazer uma sessão de fotos que, na verdade, não deu muito certo. Tava tudo muito lindo, tudo muito legal, até que eu decidi entrar em cena e... Pega o chinão. Tá cheio de moito. Várias abelhas me picaram. Abelhas? Aham. Fui picada pela abelha. Eu acho que é formiga. Não é abelha, tem muitas abelhas no meu pé. Ai, tá dando tipo umas ardidas. Porque a gente não tem nem... Eu tenho anti-alérgico. Não precisa disso. Calma, gente. E como a cura pra tudo é sempre água salgada... E até agora eu não falei nada, nem sei se vocês repararam, mas a gente escolheu viajar numa van que tem cozinha com geladeira, fogão, pia, duas camas maravilhosas, mesa, cadeira, mas faltou uma coisa. O banheiro. Existia banheiro público pra fazer as necessidades básicas, mas na hora do banho, nem sempre ele acontecia. Tirando as vezes que a gente tomou banho no camping ou que a gente era presenteada com uma cachoeira maravilhosa de água doce na beira da praia, os outros banhos foram mais ou menos assim. História pra contar, história pra contar. A sorte é que o cara que alugava pra gente disponibilizou esses dois galões de água que a gente ficava carregando pra cima e pra baixo nos postos de gasolina e nos banheiros públicos pra encher de água. Bom, nem preciso dizer da importância que é a gente sempre optar por shampoo, condicionador, sabonete que tenham origem natural, que sejam biodegradáveis e não cheios de química, né? E é muito louco porque demorou muitos anos pra eu perceber isso. O quanto esse planeta é cíclico. A gente veio do mar, a vida na Terra surgiu do mar. Só é possível que tenha vida existindo nesse planeta por causa dele. E olha o que a gente tá fazendo. Então, se tem uma coisa que eu aprendi muito nessa viagem, foi valorizar mais ainda a natureza. E eu sei que às vezes parece meio hipócrita da minha parte, afinal de contas eu tava viajando numa van, a diesel. Mas essa van, querendo ou não, foi a nossa casa por duas semanas. Então a gente tinha que cuidar dela muito bem, a gente tinha que saber o que a gente tava armazenando no esgoto. A gente tinha que ter noção da quantidade de água que a gente usava pra escovar os dentes ou pra lavar a louça. E ter noção exata da quantidade de água que a gente tinha disponível, às vezes, pra passar três dias, fazia a gente ficar muito mais consciente do quanto a água é importante. A gente tá tão acostumado a abrir a torneira da pia e aquela água simplesmente sair dali como se fosse mágica. E na verdade aquela água teve que percorrer muita coisa, passar por muitos lugares pra que ela chegasse até a gente. Que a gente saiba valorizar essa água, porque nós somos, acima de tudo, água. E aí Se inscreva no canal.